One Piece, capítulo 917, chegou! Não tivemos semana passada, mas aqui no All Blue vocês tiveram uma chuva de vida de One Piece! Tivemos previsões, S&S, mas vamos ao capítulo, o navio de tesouro das provisões. Eu pensei que era um navio chegando na ilha, né? Em um ano. Algum personagem chegando, Ryokogyu. Eu tô acreditando que o touro verde pode aparecer em um ano. E temos uma capinha, mais uma, com Belami. Já é a 44ª capa da grande frota do Rufy, né? Dos Mugiwaras. Tá lá o Belami desenhando. Não inflói nem contribói essa capa, né? Mas, bom, tá dizendo aí que os panos não rasgam. Vocês querem teorizar sobre essa informação? Eu não. E você vê, ó, ó o que o mangaka passa. Vocês estão vendo ele desenhando a coluninha dele. Togashi de Hunter x Hunter nem problema de coluna. Por isso que, às vezes, ele sai e a galera fica tirando com o Dragon Quest, mas é os problemas de coluna dele. Mas, enfim, vamos analisar esse capítulo. E me segue no Instagram. Me segue no Twitter. Lá no Twitter, nesse momento que você está vendo o vídeo, já está postado o poste de perguntas pro próximo S-Blue S. E também o poste para as previsões. Esses dois vídeos sairão semana que vem e terão suas participações. Então, me segue nessas redes. Beleza? Bom, galera, eu adorei o começo desse capítulo, né? Mostrando todo o contexto de Okobore e uma visão mais geral. Chegamos lá, né? Claro, nos capítulos passados e ficamos sabendo, através da Tsuru, que a cidade é das sobras, o povo é pobre. As sobras não só de comidas, né? O próprio povo é considerado como uma sobra em um ano. Então, ó, enxotou a galera que é inútil. E aí a gente vê criancinha passando fome. Chega um cara, Tsuru, tu tem a erva de agão, meu filho. O meu filho não estava aguentando de fome e bebeu água no rio. Dramatização ao blue. E a Tsuru, ela fica lá, agoniada, né? A gente vê, né? A fábrica. Uma das fábricas do Kaino contaminando o rio. Galera, parece... é o Tietê, né? É uma vergonha o negócio desse. Vocês lembram daquela notícia? Acho que tem uns dois anos isso, que o Tietê, eles borrou pra fora, virou uma papa invadindo a cidade de São Paulo. É uma tristeza danada aquele rio. Era pra ser um negócio tão lindo, me dá tanta agonia e poluição. Isso é uma crítica massa do Oda, né? De uma maneira até mundial, essa coisa de emissão de gás carbônico e tal. Eu acho que é uma maneira consciente dele colocar aquilo na arte dele. Em seguida, já vemos aí, né, o distrito de Bacura. Bacura, no distrito de Bacura, a Fazenda Paraíso. Que lugar lindo, onde bois e vacas copulam e dão comidas pra gente, velho. É cachoeira, aí você vê o nível das comidas. Peixinho, trigo, frutas, ovos, até o galo tá feliz. É o galo lá. Aí tem carne, olha galera. Tá se trabalhando temática de comida forte nesse lugar chamado Kuri, né? Em Okoborê, principalmente. Então eu acho que teremos uma participação do Sanji nesse aspecto. Eu sei que tivemos em Whole Cake já uma temática de comida em que o Sanji foi pivô da resolução com o bolo. Só que ali era um transtorno alimentar da Big Man. Era um lugar que comida tinha demais pra todo mundo sempre. Graças também às habilidades dos Troys e tal, né? E a própria Big Man, né? Que adora comida. Mas aqui a gente vê uma falta. Então acredito que o Sanji ainda vai vir a cozinhar pra todo o país de Wano no final. Claro, tem que ter uma equipe de cozinheiros, né? Senão o cara vai se lascar. E a gente vê que tem gente de Okoborê trabalhando nessa fazenda, recebendo quase nada e sendo enxotado por Pleasures do bando de Kaido, né? Que é aquela galera que não é gifta e tem a roupinha do bando do Kaido. É um Minion do bando do Kaido, um Pleasure. E um Samurai. Ou seja, é bem importante a gente ver que há Samurais de Wano que estão aliados a Kaido. A gente vê mesmo, né? Aquele magistrado lá que o Zoro corta, se eu não me engano, no capítulo 909, 910. Então, parte de Wano conscientemente tá apoiando o Kaido. Será que o Oda vai usar aquele recurso narrativo que ele sempre usa, que já tá um pouco cansativo? Que é fazer com que a galera volte a ficar do lado do bem? Essa galera que tá, tipo, enxotando, que tá trabalhando pro Kaido, ver esses Samurais? Eu preferia que não. Eu preferiria que o que acontecesse tivesse uma guerra civil legítima. Porque, pelo que eu tô vendo, o Oda vai repetir o processo de Arabasta. Vocês lembram que o Koza tava montando um exército revolucionário pra entrar em guerra contra o rei de Arabasta? E era tudo uma manipulação da Baroque Works, do Crocodile. E aí, no final, o reino de Arabasta inteiro é... Não, todo mundo se abraçar! Eu acho que isso pode acontecer aqui em um ano também. Mas, tendo em vista a postura desses Samurais enxotando gente boa, gente pobre... Eu acredito que vai rolar uma guerra civil verdadeira. Onde há dois lados antagônicos e ninguém tá sendo ludibriado. É como o Hawkins disse. Tem gente que tá obedecendo ao Kaido pelo puro medo, né? E olha, galera, queria lembrar pra vocês que toda segunda-feira temos live aqui no AllBlue às 20 horas. Toda segunda às 20 horas. E é na live que eu mostro os presentes que vocês me mandam. Como, Matheus? Como a gente te manda presente? Através da caixa postal que tá aí na descrição. Então aproveita, beleza? Confere minha caixa postal. Me manda coisas. E confere na live toda segunda às 20 horas. E é aí que a gente é apresentado a Speed, né? A gente tava pensando que seria um homem. E que teria um fruto gag, um fruto piada, né? Um smile piada, no caso. Que o nome é Speed, mas teria um fruto, tipo, lentão. A smile de tartaruga. Sabemos que o Pecum, o leãozinho do bando da Big Man, tem o Akuma no Mi zoando a tartaruga. Mas aqui é a smile. Dá pra ter uma repetição de frutos. E a Speed, né? É lindo o visual dela. Tipo, ela é bem alta. É um centauro. Eu adorei. Tipo, dá pra montar nela. No bom sentido, viu? Porque ela tem uma almofadinha, né? Nas costas, né? Na sua parte de cavalo. E tem um arco também. Então ela é uma arqueira e ela consegue enxergar 350 graus. Véi, é muito, pô! Quase que tem um olho atrás da cabeça na nuca. E é muito engraçado, galera. É uma gag dela que ela é toda linda, né? Toda charmosa. Quando ela ri, é... É muito bom, véi! Que ela ri que nem um cavalo mesmo, véi. Eu morri de rir dessa cena, tá ligado? E aí ela começa, né? A perceber o incêndio na casa do Holden. Ela até chama ele, na tradução da OPEX, de Mestre Holden. Pra mim, os astros principais têm o mesmo patamar. Eu acredito que é só uma maneira de se referir ao Holden. Mestre Holden, mas ele tem o mesmo nível na hierarquia do que ela. E aí a galera tá lá apagando incêndio, né? Tipo, é bom a gente notar que eles estão com a roupinha meio Sentoumaru. Que é aquele cara do Ashigara Dokoi. Que aparece em Sabaody e em Marineford. Então, será que ele pode aparecer aí? Bom, eu acredito que ele veio de Wano. Não quer dizer que ele possa aparecer. Não tem nada a ver. Mas é uma curiosidade que eu queria comentar. E aí, bom, né? É engraçado que a Speed, ela fica falando de Costa. Mas ela tá vendo, né? Que o campo de visão dela é muito amplo. E aí, tipo... Ah, a galera destruiu tudo ali, véi! Urashiba! Ele veio voando! Aí ela tá ligada na problemática, véi! E galera, queria lembrar pra vocês que teremos aí um evento. Dia 16 de setembro o HQPB vai rolar. E eu estarei lá. O evento é gratuito, beleza? Na verdade, o evento rola dias 15 e 16. Mas eu estarei no dia 16 de setembro, beleza? Já é agora, o próximo domingo. E eu estarei lá às 2 horas falando sobre Star Wars. E às 3h40 falando sobre produção de conteúdo. Então, vem me ver. Vai prestigiar o HQPB, beleza? Conto com vocês. E aí, tudo muda, né? Para o Holden. Que tá segurando... Adoro falar o nome dele. Que tá aí segurando a Otama com seu leãozinho, Kamijiro. Tem até o nome leão, né? Normal, ele tem personalidade. Eu adorei o painel que mostra os oros já com as espadas assim, né? Movimentando. A Okiku tá com a sua espada na bainha. Mas a gente sabe que um samurai pode usar golpes, né? De retirada de bainha. Golpes bastante rápidos e precisos. E o Rufi tá muito impaciente com aquela situação, né? A Otama tá sentindo dor. E aí, o Holden, ele fala que, tipo, ele já tá ligado em tudo. Que esse trio aí tá trabalhando pro ladrão Shutenmaru. É um ladrão que rouba aquelas fazendas paraíso do distrito de Bakura. Provavelmente, pra alimentar a cidade de Okomore. A cidade das sobras. Então, aumenta mais ainda o mistério em torno desse tal de Shutenmaru. A Okiku conhece. Eu já teorizei aqui que ele pode ser o Lark. Que é um personagem que o Oda já inseriu numa mini história para um evento em Kioto. Ele usou uma tal de Kikuhime. Que veio ser revelada como a Okiku. Aí no mangá de One Piece. Então, o Lark, nessa historinha que ele criou pra Kioto, pode ser esse tal de Shutenmaru. Então, o Holden, ele tá muito crente disso e tal. E aí, a Okiku, ela fala pro Rufi. Ó, não deixa o Holden irritado não. Porque ele é forte. E aí, Rufi? Véi, forte isso aí. Não é, galera. Ó, o Holden nunca me convenceu da força dele. Ele é forte. Mas ele nunca me convenceu que ele pode peitar um Rufi ou um Zoro. Então, eu tô me sentindo muito seguro com a presença desses dois aí. Mas não é por aí que a Okiku tá falando. É porque, na verdade, ele serve a alguém que é uma calamidade do bando do Kaido. E esse alguém é o Jack. Então, galera, muito louco que, tipo, o Distrito de Bakura, ele é comandado aí pelo Jack. Abaixo dele tá aí esses três astros principais. Hawkins, Holden e Speed. E 30 Gifters. Aí você fica, né? Pô, mas o Jack, né? A mesma coisa que o Zoro e o Rufi dialogam. Pô, não foi ele que destruiu o Zoro? E aí, é engraçado que o Rufi, ele se refere ao Nekomamushi e ao Inuarashi como gato, cachorro. Eles chamam Zunisha de elefante, né? Eles falam, pô, velho, realmente, o Jack é o cara que envenenou o gato e o cachorro. Mas ele não levou uma trombada do elefante. Então, é engraçado, na visão da Okiku, como assim eles tão falando de animais, né? E, tipo, eles presenciaram, né? Os Mugiwaras presenciaram o Jack afundando no mar. Só que a Okiku diz, eita, então vocês presenciaram o acidente marítimo com o Jack. Realmente, mas eu devo avisar que há alguns dias ele já foi visto por aqui. Resgataram o cara. Não tem como ele sair de lá, porque a gente viu que, tipo, eu não sei se ele é um homem-peixe. Ele tem dentes pontudos, pode ser um homem-peixe, mas ele tava lá afundado e comeu uma akumonomi. Ele tem a zoa mitológica de elefante e mamute, então ele não poderia sair ali do mar. Uma pergunta, galera, que eu queria até que vocês comentassem, deixassem nos comentários aí. Vocês acham que um usuário de Smile também vira um martelo, uma bigorna, quando entra em contato com a água? Quando é mergulhado? Que é o caso dos usuários de akumonomi normais, como foi o caso do Jack. Então, eu queria saber quem resgatou ele. Será que foi outra calamidade? Será que o próprio Kaido? Eu não acho que foi o próprio Kaido. Mas eu acredito que foi Queen ou King, que é o nome que teorizamos que tenham aí as outras duas calamidades do bando do Kaido, né? E aí o Rufi já tá pistola, né? Tipo, com o Holden fazendo a Otamar, Sintido e tal. E aí que chega a Speed, com o carregamento de comida e tal. Só comida boa, chega e brilha, né? O naviozinho ali, ela chega com vários pleasures aí. Deve ter gifters no meio dessa galera, mas não fica muito aparente. E aí o Rufi, pô, que massa quanta comida! E aí automaticamente ele se lembra da Otamar. E aí o Rufi fica, véi, por que só esses caras têm comida? Galera, eu ouso dizer que o nível de maturidade que o Rufi tinha no começo do mangá, capítulo 100, 200, 300, ele não ligaria os pontos. Mas ele já tá sentindo a dor da Otamar e tá vendo que aquela comida poderia ir pra Okoborê. E só fica ali em Bakura, né? Então o Rufi já dá umas ordens, eu acho massa, né? Como ele fala com o Zoro, ó, Zoro, se vira aí com esses minions aí, que eu vou resgatar a Otamar e o Zoro. Beleza, capítulo. Muito massa, né? O respeito que o Zoro tem pelo Rufi e tal. Que dupla, eu tô amando ver a interação deles dois nesse começo de um ano. E é o Kiko fica assustado, né? Mas por que vocês vão fazer isso e tal? Bom, galera, já que tem uma transição aqui do capítulo, eu queria muito lembrar pra vocês que aí na descrição Temos um curso de desenho. Muita gente me pergunta qual é o meu método criativo usado no meu quadrinho La Bassura. Por acaso, esse quadrinho é totalmente online e de graça. Vocês podem ler aí na descrição, beleza? E eu ainda vou trazer esses vídeos pra vocês falando do meu processo criativo. Enquanto eu não trago, tem o curso de desenho. Confiram, vejam se vocês gostam do método. E caso vocês façam, me dê um feedback, beleza? Quero ver vocês desenhando bem aí. Sei que o fandom Dual Blue, de maneira geral, tem esse interesse. E aí, bom, vamos aos portões do distrito de Bakura. Hawkins tá chegando e tem um mascarado. É até uma máscara típica, né? Do Japão antigo. E é o LOL ali. A gente vê pela espada e mostra a face do LOL. O Hawkins já sente que é forte. Então o Hawkins tem uma sensibilidade para com o Haki. E o LOL fala, pô, ainda bem que o One é um país fechado, porque as notícias da nossa aliança não se espalharam. Então, eu acredito que a gente tenha que se livrar do Hawkins agora, antes que a gente note que a nossa aliança continuou. Vejam só, é um LOL vs. Hawkins. Mas o que eu acho que vai acontecer, galera? Essa página foi muito importante. Muita gente pode até prever, para o vídeo de previsões, que vai haver um LOL vs. Hawkins. Mas eu acho que o Hawkins vai detonar esses Minions que estão aí com ele e querer conversar com o LOL. Por que o Hawkins está preocupado? Porque ele não quer, de jeito nenhum, que o seu plano, um plano particular dele, seja posto aí no chão, perante as atitudes dos Mugiwaras e dos Piratas Hearts, dos Piratas Coração, o LOL. Então ele quer parar com isso aí, mas ele pode ver uma chance de se aliar e manter o plano. E claro, eu acho que ele tem medo do que aconteça caso a ira de Jack seja despertada. E aí, bom, está no final do capítulo, a Okiku é tomada pela galera e você vê que o Rufio e o Zoro não fazem nada porque ela precisa agir. Ela não é... Não é que ela precise receber ordens. Eu gostei muito dos comentários de vocês, sempre importante, porque eu analisei ela sendo meio submissa, mas vocês foram muito felizes quando falaram que ela só está querendo manter um personagem para não dar na cara que ela é um samurai famoso aí de um ano, talvez. E aí a gente vê em uma demonstração de velocidade do Rufio e do Zoro, tremenda. Mas do Rufio... Eu estava achando a priori que era hack do rei e o Zoro usou em conjunto, mas não é, é velocidade. E aí, logo em seguida, a gente vê o Leonzinho, né, levando uma porrada na cara. O que é que foi isso? Sabe? Tipo, cadê o Otama? Já tacou o Rufio, galera. Ele foi tão rápido que primeiro mostrou um impacto no fim de uma página para tu virar na outra e entender o que aconteceu. Então, eu gostei muito da estratégia de quadrinização do Oda nesse capítulo, né, nessa sequência. E aí a gente já vê a velocidade do Zoro cortando todo mundo. Não entendi por que ele não cortou a speed. Será que é porque ela é rápida? Mas ela ficou lá, meio poker face, né. Eu queria ver ela agindo. Achei meio assim, zoado. O Zoro pegou a carruagem com a Okiku, com a Inu também, e a speed ficou para trás. Ficou meio ali. O Oda meio que não soube usar ela na cena ou ainda vai desenvolver no próximo capítulo a velocidade dela e tal, alguma coisa do tipo. E aí, né, que o Rufio com a Otama pergunta o que é que foi isso na tua bochecha? Ela, não, não tem problema não. Ele me machucou tentando tirar a kibidango, mas ele não sai desse jeito. E aí que o Rufio fica pistola, velho. O cara machucou minha amiga, que eu acabei de fazer, mas é minha amiga. Larga a Otama, leva um jato de fogo do leão, do Holden. E o Holden ainda ameaça mandar um golpe com a sua espada Karakuri, que eu acredito que seja um Ameitou. Beleza. E aí o Rufio manda um gomo-gomo no Red Hulk, fazendo uma alusão total àquele capítulo em que ele soca o Tenryubito em Sabão. Galera, incrível esse final. O Rufio em fúria. E vamos ver, né, ele vai trazer agora essas provisões para o Kobore. Mas, pô, se ele já está lidando com o Holden, Speed, e o Hulk vai lidar com o LOL, o próximo a chegar aí é o Jack. Então, será que teremos já um conflito com uma calamidade logo no início de um ano? Uma calamidade que já foi desenvolvida previamente em Zou. Né? Vai ser a mesma maneira que aconteceu em Roller Cake, que o Rufio já chegou lá enfrentando o Kraka, que era um comandante doce. Então, tipo, muito massa esse capítulo para o Battle Shonen, para o desenvolvimento da história. O Oda contextualizou, né, em painéis bem pontuais o Kobore e a Fazenda Paraíso, como é que funciona todo esse distrito de Bakura, né, a cidade de Kuri, na verdade, aí no país de Uano. E semana que vem tem mais um One Piece. Claro, o All Blue não para, ainda hoje tem Boku no Hero Academia e Black Clover para vocês, beleza? Olha, se inscreve no vídeo, beleza? Clica no sininho, dá o like, comenta esse vídeo com teoria sobre o que você quiser. Porque fazendo isso tudo, o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e vai sempre te notificar e chegaremos mais rápido nessa marca tão desejada. Os 200k! Conto com vocês, hein, 200 mil inscritos. Vamos lá, é isso aí, até a próxima. Aê, meus queridos, nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E, confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!